Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e olha o que a gente trouxe hoje pra vocês, ó Uma Café Racer, rapaziada, é isso mesmo Originalzinha, galera, e a gente vai fazer o que? A gente vai acabar com tudo, vai estragar o motor dela Ó, motorzinho vareta, motorzinho antigo, motorzinho acho que é 70 e alguns quebrados CGzinha, isso daqui é uma CG, tem rapaziada que liga aqui e fala assim Eu quero montar um motorzinho na minha moto, eu pergunto, mas que moto que é a sua? Minha moto é uma CG, aí o cara fala assim, ah, mas é... Eu falei, que CG que é a sua? Ah, uma CG 160, o cara fala Rapaziada, a CG pra mim é essas motes antigas, essas CGzinha bolinha, ó Uma 160, mano, não é uma CG, velho Não tem que falar que eu vou ter uma 160, 2020 e falar que tem uma CG? Ah, pra mim CG é moto antiga, né, meu? É, CG Hornet Então o Dani tá aqui desmontando a carenagem do trem Mano, a motinha é top, galera, olha que top, olha isso daqui Olha isso, ó Filé, ó Tanquinho, mano, olha o banquinho do bagulho que da hora E o bagulho aí, anda na rua, tudo emplacado, bonitinho a placa, ó Relação original, o que que vai ser feito desse motor, rapaziada? A gente vai montar um 4mm comando só, mais nada Só pra moto ter um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de desempenho aí, tá? Sem afetar a parte original da moto aí Que essa moto aqui é de um senhor E ele não... Não vai montar um motorzão aqui, né, galera? Motinha só pra ele andar aí Pra ele curtir a motinha que a ferrei isso aí Certo? Não tem segredo nenhum aqui pra desmontar, viu, ô... Ô, Dani Descarenagem aqui, ó Não tem segredo de desmontar Rapidinho aqui, ó Desmonta essa carinagem que ele falou pra mim que é original É original da Honda essa carinagem aqui É original de 1900 e sei lá quanto É só essa parte de baixo que vai sair, né? A parte de cima que não vai precisar tirar É isso aí, rapaziada, ó Deixa o like Que trampinha assim, solta o giro trás, hein? É difícil ver uns trampos assim, hein? Desmontou, Dani, o filézinho? Tá Ó, louco, saiu tudo daqui esse óleo? Sai, mano Eita, lasquei, tem mais de um litro de óleo, hein, homem? É de carreta Tu é, doido, homem? Rapaziada, tá aqui o pistão, ó, dele Vou mostrar pra vocês Esse daqui é uma CG 70 e... Alguma coisa? Deixa eu ver se tem um... Não tem, né? 70 e alguns quebrados Ela usa uma biela 440 Que é uma biela 2mm menor, tá? Do que... A CGzinha 99 As Titan 2000 Tá? É... Esse pistão grande aqui Você pode ver que esse pistão Ele é mais alto Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês comparar, ó Repara a bagunça aqui na coisa Não que a gente tá trabalhando, tá, ó Pode ver que os pistões estão aqui, ó Na face reta Pode ver, ó Que esse pistão dela é maior Coisa de mais ou menos uns... Um milímetro e meio Mais ou menos maior Certo? Então O que que era o correto fazer aqui? Colocar uma biela Da 99 aqui Mas a gente não vai mexer na parte de baixo Então a gente vai fazer a adaptação no pistão A gente vai Fazer o quê? Deixar O pistão Fazer o... Da altura certinha aqui A gente... Aqui vai uma junta grossa Tava com a junta grossa aqui ou tava com essa fina? Tava com a fina Tava com a fina? Ah, então acho que vai dar certinho, então Ah, vai ter que tirar dois milímetros no cilindro Vai ter que relaxar dois milímetros no cilindro Porque a biela é curta Então a gente vai fazer um motorzinho taxado aqui Vai ficar da hora, né? Motorzinho taxado no álcool, ó Pistãozinho quatro milímetros Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui Eu tava falando o contrário aqui Eu tava mostrando aqui Mas... É isso aí O cilindro já tá ali no torno ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó O cilindro dele já tá aqui, ó Ó Aqui o cilindro dele Cauê Pelo que eu analisei lá, então Vai ter que tirar dois milímetros do cilindro, na verdade Porque o pistão lá é mais baixo O pistão dele é mais alto que o outro, entendeu? Porque a biela é curta Vai ter que tirar dois milímetros do cilindro Tem que rebaixar o cilindro Hã? Mas não é a mesma coisa? É a mesma altura O problema é que a biela é curta lá Dois milímetros mais curta, entendeu? Por isso que usa o pistão alto Então o pistão lá é mais baixo Quase dois milímetros mais baixo o pistão Pegar um ônibus e fazer uma pré-montagem aí pra mim É É isso aí Então, rapaziada A gente vai fazer uma pré-montagem aqui Ele vai fazer a retífica ali, tá? E a gente faz a pré-montagem aqui Ó, o Dani tá trocando aqui agora a parte do comando A gente vai pôr um comando nosso aí, ó Comandinho levinho Não é um comando bruto A moto que vai andar com a relação original, tá, rapaziada? Ó Relaçãozinho original Ó, o carburadorzinho A gente vai fazer o acerto do carburador também Cabeçote não vai ser mexido A gente vai usar o cabeçote original A gente não vai mexer em nada Diz aqui Olha o tamanho dos dutos Ó, que duto bem da hora já, ó Então não vai precisar ser feito duto aqui A gente vai só mexer no comando E o pistão e taxa Mais nada Beleza, rapaziada? A gente vai voltar aí com a pré-montagem já A gente já volta já pra fechar o motor já E mostrar pra vocês o que foi Feito de adaptação E dar um rolê com esse protótipo Esse mini protótipo Na rua aí O Dani acabou de fazer a pré-montagem Do 4mm Ó 4mm Pode ver, ó 4.0 A CGzinha, bolinha aqui, ó Café Racer Ó Aqui o Vitor Hugo Ó a cara dele, ó É Então, rapaziada A gente tirou aquele pistãozão grande Certo? Colocamos o pistão aqui, ó Eu achei que ia ter que tirar do cilindro Mas não precisou, não, hein Não vai ter que fazer adaptação nenhuma Será que foi trocado essa biela aqui? Obviamente Não, mas tá com tudo fino A expressão tá mais alto A expressão tava passando pra cima? Não, né? Não Tá esperando o cabeçote É Tá lá no ponto máximo aqui mesmo? Tá Ó Não vai mais, ó Ó Desce pra nós ver Desce, desce Desce ele, desce ele Olha lá, galera, ó Desce, desce e sobe Aí, ó Então é isso aí, rapaziada Motinha originalzinha Gasolina, tá, ó Ó Cabeçotinho Original Comando, já pôs comando, Dani? Já, já coloquei Já colocou o comandinho lá? Pegou lá? Ficou o comando certo, né? Ficou o comando de cabeça Ficou o comando errado, não, né? Já montou o comando Cadê o comando dele? O comando aqui, ó O comando dele original Esse é o comando que a gente tirou, rapaziada O comando original Tá Nem deu tempo de eu mostrar o comando, mano Foi embora Já foi o comando, então? Rapaz, o cara é rápido mesmo, hein, bicho? Pegou o comando de 9 e 9 Certinho lá, né? Com a travinha e tudo Então, beleza, rapaziada É... A gente vai fechar aqui agora E a gente já volta Já com ela montadinha E vamos dar aquele rolê De Café Racer Ó Ó quem tá aqui, galera, ó O seu sonho aqui, ó Quer que você dê uma atenção lá no seu canal Lá que você abandonou o canal, mano Tá tendo tempo, galera, tá embaçado Tô vivo, fala que você tá vivo Fala que você tá vivo, pelo menos Fala que eu tô vivo Você tá com saudade de você, pina Vou gravar uns vídeos aí Uns vídeos? Tem que gravar uns vídeos mesmo Porque tá foda, hein, pina Que cara lá? Tu é doido, homem? Que comando? Não, tá ligado? Tô sabendo não, filho Tô sabendo não Mas eu tava aqui? Tava, mano Você pode querer fazer Um bagulho atrapado Você tem engrenagem Ele cancelou Ele falou que não vai fazer agora Era de CRF 230 Mas volta aí, galera Pra fununciar a moto Rapaziada, ó Ó Ó Filé do boi, filho Saca só Ah, paga Chama, filho, ó Que é 78, 77 Sei, eu não sei nem que ano que é É Filé Ó que top, ó Ó a motinha, ó Ó lá o outro lá, ó Ó Filé, galera? Motinha 4 milhão Não, paga a mão na chave, vai Liga a chave aí dentro do bagulho Ah, é pedal, né, mano Vai ter que baixar a rampa Pra não é pedalar Não, não Pode baixar a rampa Baixa a rampa Baixa a rampa Não, olha o painelzinho Só que só o painel, filho, ó Ó, ó, ó Ó Olha só o bagulho, mano Rapaziada Vamos dar um rolê de café Racer 4 milímetros Comando Avião 145 cilindrada aí, ó Tu é doido, homem Que top, hein, rapaziada Que top, velho Que top, ó Mano, acabe o meu capacete, mano Já pra ele dar um rolêzinho Vai ligar Liga o trem aí, Dani Ó Filé, mano Motorzinho Motorzinho vareta Filé Aqui topzinhando Aqui gira, hein Vai, motorzinho vareta Gira gostosinho, né, mano Ó Pega, pega isso aqui, ó Olha aqui, ó Ó Tem um trem aqui, ó Parece uma bússola Um relógio, mano Que funciona, viu O relógio, ó Olha aí, rapaziada O relógio funciona Olha lá no bagulho, fi, ó Olha isso, ó Tá marcando a hora, fi Vocês viram o ponteirinho Correndo ali, né Ó Que top, mano Motinha Ai, fi Só quero ver no girar, fi, ó Aqui o bagulho gira, fi Aí a Café Racer, né Montamos Ficou top Nem andei ainda Os meninos estavam andando, rapaziada Vou passar A câmera por dano aqui Dá um relógio Esse bagulho aí Deixa eu Achar meu capacete aqui, mano Rapaziada Deixa eu ver os comentários aí Que vocês estão achando De gravar o vídeo assim Tô gravando com a GoPro agora Tá ficando mais da hora, hein, mano O videozão aí, ó Top, né Deixa os comentários aqui Vocês querem que eu continue Gravando assim Vocês acham da hora Se ficou filé Capacetão aqui, ó Capacete tá guardado aqui Capacetão Vou dar um rolê lá na Na motoquinha, galera Então Vou passar A GoPro aqui Pro Dani Ô, Dani Só filma aqui pra mim Dar um rolê aqui O Dani vai filmar aqui agora, rapaziada Amorou É, senão eu não vou enxergar Dá um rolê Que da hora, né, mano Dá um rolêzinho Não cago o capacete Por causa do queixo, mano Por causa do queixo Ó, se alguém quiser patrocinar nós Com o capacete com o queixo maior Olha o farol Olha o farol Tudo pra cima É Não Primeira pra cima Segunda pra cima Terceira pra cima Tudo pra cima Fiquei bonito ou não? Tô Tô Bosta É bonito ou não? Não Fiquei bonito Fiquei bonito Pra que seu Pra aquele que é frente? É, eu que é dois É, mas é o contrário Já falei pra ele É É Ele tá sabendo andar Tá fazendo embreados, mano É nada Tá fazendo embreados Esquentou? Hã? É, a gente chegou Na troca de marcha Tá patinando Vinha pra ele Falar que a embreados Tá patinando Vai ter que fazer embreados Só morre Mas da hora E moto, né Da hora, né Que agora esquentou É que esquentou Também, né Andei Deixou na rampa Esquentou Você andou É, então Pra gente cá Hoje Já temos essas embreados Obrigado Rapidão Vamos entrar lá Então Pra não evitar o vídeo Ai, moleque Ai, moleque Rapaziada O que você achou Do bagulho Top Filézinho Então Vou ligar pra ele, né Pra Pra falar Da embreagem Da embreagem Tá patinando Tem o número dele aí, né Então Daí Ó Filé, rapaziada Top Então Aí a motinha Aí, ó Filé do boi, rapaziada Ó, o bagulho Ficou da hora, hein Mano, a motinha Mas eu não curti Muito pra andar, não O bagulho é meio Desconfortável Pra andar Fica muito Abaixado É muito baixinho Tá ligado Mas aí é gosto, né Mas que a motinha É bonita É Então, rapaziada É isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Comenta aqui O que vocês estão achando Dessa filmagem aqui Que eu tô filmando aqui Com o bastão Com a câmera E eu acho que tá ficando Um vídeo legal Diferenciado Então Valeu É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau A gente vai esperar o Dante Tirar a carenagem Desmontar o motor ali A gente já volta aí Pra mostrar pra vocês aí